SEMEADE PELO BRASIL A FACE DE NOSSA COMUNIDADE BRASIL A FORA Olá a todos, eu sou Laíse, resido no município de Pilipiri, no Piauí e através desse vídeo apresentarei para vocês um dos pontos turísticos mais visitados na nossa cidade o açude Caldeirão, que todos os anos recebe pessoas de diferentes localidades devido ao seu potencial e atração turística espero que através desse vídeo vocês possam conhecê-lo e apreciá-lo Tchau Tchau Tchau